Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vlog do meu dia e vou-vos mostrar a minha rotina do dia em geral. Basicamente acordo então às 5h50, começo a vestir-me para ir dar o meu treininho das 6h15, depois claro lavo os dentes, a cara. Enquanto isso o meu Tobias está a beber a sua aguinha que tem sempre aqui no lavatório. Aplico o meu serum de ácido irónico The Ordinary. Depois o meu creme de vitamina C com protetor solar, este é do Mercadona. E coloco também este serum que vocês estão a ver aqui de sobrancelhas, que é basicamente para, digamos, fortalecer o pelo da sobrancelha que estou a fazer uma experiência. Aplico claro o meu Carmex, que é o único atunciiro que eu gosto. Um bocadinho de gotinhas da pinga da Lola Cosmetics, uns caracóis, para os ativar. Amasso bem, só com um bocadinho mesmo para não ficar muito oleoso. Desodorizante. E finalmente, perfume. Como no dia anterior eu tinha feito um bolo, levo algumas fatias de bolo para os meus alunos da manhã, visto-me e parto para o trabalho. Dou os meus primeiros dois treinos da manhã. Isso, 5, E chegando a casa preparo o meu pequeno almoço. Vou fazer uma panqueca com uma farinha de aveia de sabor a paliné e para isso uso um ovo. Já vai amor. Um bocado de banana. 100 gramas de claras de ovo. Entre 3 a 4 colheres de sopa da farinha de aveia, que, by the way, adorei mesmo muito. Coloco também um bocadinho de flocos de aveia, porque sinto que fica menos doce e mais denso. Gosto da textura dos flocos de aveia. Trito tudo e uso a massa para fazer panqueca. Temos aqui o Tobias a brincar feito do leco. E interessante preparo o meu set-up para comer. Coloco morangos, banana por cima, um bocadinho de manteiga de avelã. E coloco um bocadinho de pepitas. Ponho o meu livro enquanto como e vamos lá encher o bandulho. Então, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Basicamente, já fiz... Já dei dois treinos. Agora de manhã, segundo o meu calendário, só tenho treino depois ao meio-dia, por isso sim, amanhã livre. Vou aproveitar para editar, assim, uns reels que eu tinha para lançar e editar o vídeo que gravei ontem para lançar quinta-feira. Neste caso, amanhã. Por isso, vou aproveitar para já adantar esse trabalho. Temos aqui o Tobias a chegar a uma colinha, não é, meu amor? É... Que bom! Pronto. Para quem me segue no Instagram, viu o meu desabafo que eu fiz no final do ano passado sobre a minha forma física, digamos. E quem viu sabe que eu não estou de toda a minha melhor forma física, nem... Aliás, acho que estou numa das minhas piores formas físicas. Não só no nível de aspecto, ok? Aqui refiro-me a todos os níveis. O meu nível de força e tudo mais, acho que... Acabei por me desleixar um bocadinho, sem querer, digamos, nos últimos dois meses do ano. A criação de conteúdo, aqui para o YouTube aprovar muitas coisas, que não é o meu hábito, digamos, de forma regularmente... Acho que de certa forma me fez desleixar, sem querer, um bocado na alimentação e mesmo a nível de treinos. E também com as férias, também com as festividades e tudo mais. Já pá, deixei simplesmente andar e não estava tão preocupada. Eu não gosto tanto deste termo porque também não é uma questão de querer restringir nem nada assim. É uma questão de controlar mais, neste caso. Estar mais atenta às quantidades. Não é, tipo, chegar ali e pegar num pacote de cereais e comer tudo à fartazana. Quando, tipo, apetece um bocadinho, como, mas não é preciso estar a comer, tipo, em quantidades comunais. Não foi, meu amor? Quer ir para aqui, amor? Anda. Pronto. Então, basicamente, é isso. É um vlogzinho de... Vamos mostrar de volta ao foco. Vocês vão reparar que a alimentação é muito à volta do mesmo. Eu não vou contar calorias, não vou pesar a comida, não vou fazer nada disso, vou manter a minha alimentação. Só que lá está. A diferença é que não vou andar a desleixar-me tanto e a ir... Vou, olha, deixa lá, vou comer aqui uma bolacha e uma bolacha passa a 3 ou 4 e tudo mais. Vocês sabem que aconteceu-me isto também no ano passado, há 2 anos atrás, quando eu voltei a, tipo, por uma fase de perda de massa gorda. Neste momento, o meu objetivo também é um bocadinho esse, apesar de não estar com excesso de peso, nem nada assim. Quero perder um bocadinho da massa gorda que ganhei nos últimos meses e depois, se fizer sentido, voltar a um aumento de massa muscular, neste caso. Por isso, vai sair alta disso. Mas, já, para o pequeno almoço foi uma panqueca com aquela farinha. Vocês viram a farinha de aveia de sabor a praliné? É muito boa, gostei mesmo muito. É da Prozis. Nunca tinha experimentado, é a primeira vez que experimentei, por isso já tenho aqui o meu feedback. Recomendo mesmo muito, parece tipo Nutella e assim. Por isso, recomendo. Foi essa panqueca com um cafezinho. Li o meu livrinho. Neste momento estou a ler o Beartown. E também o Good Girl, Bad Girl. Estão a ver? O Beartown é o que eu li agora de manhã. Estou a ler dois livros, um em inglês, um em português. Uma é da parte do nosso book club, o outro é um que eu já tinha para ler há algum tempo. E pronto, vou agora adiantar trabalho online. Vou também editar o vídeo e depois vou treinar gluteozinho. E dar o resto dos treinos que tenho à tarde. Ora bem, já fiz os planinhos do treino das pessoas que estavam em falta. Falta mais dois, mas são pessoas que aderiram, tipo, ontem. Então, tenho mais tempo logo à tarde para terminar. E agora vou aproveitar e fazer o meu treininho. Eu acho que não vou levar a máquina, mas vou tentar gravar alguns exercícios com o meu telomóvel. Porque vai ser treino com foco total em glúteo. Por acaso, pensei que ia fazer amanhã, mas eu estive bem no meu horário. Eu acho que hoje é muito mais fácil. Lá está, tenho mais liberdade de horário. Apesar de ter que dar treino ao meio-dia, estou mais à vontade. Por isso, vou treinar, vou ver se consigo terminar. Pois, já são 10h22, convém terminar às 10h30. Às 11h30, para ter tempo de tomar banho e ir. Felizmente hoje, mas hoje não vou lavar o cabelo. Como podem ver, ele está assim, mais girinho. Lavei-o ontem, por isso tenho mais tempo. Quando é para lavar o cabelo, é que... Estou aqui em nada. Mas pronto, vou treinar. Tenho que ir rápido, bora lá. Então, comecei o meu treino de glúteo com alguns exercícios de mobilidade para preparar os músculos. Normalmente não faço aquecimento, tipo, passo a adrenalina assim. Acabo sempre por fazer só alguns exercícios de mobilidade porque prefiro fazer cardio no fim. Depois começo com peso morto sumo, basicamente. E faço 4 séries de 15, 12, 12, 10 repetições, se não me engano. E passei para hip thrust. Dá para ver o quanto custa fazer isto sozinha, pegar no halter. Depois colocar mais um peso em cima e tudo mais. Mas pronto, quem treina sozinha sofre. Então, fiz a lesão pélvica em 2 tempos com o halter. Basicamente 15 repetições em 2 tempos. No final fiz isometria de 10 segundos. Depois fiquei 10 segundos, então, assim, ali a dar o máximo. Removei o peso e coloquei o peso mais levezinho novamente em cima para fazer mais 10 reps curtas. Assim, para ativar bem o glúteo. É mesmo de morrer. Aviso já. Aviso já que é mesmo de matar. Este exercício fiz 4 vezes. Em seguida passei para recuos com um step ou então um peso alto ou por baixo para dar mais amplitude. E fiz 12 repetições, cada lado 3 vezes. Por fim, fiz uma super série de máquina abdutora. Em drop set, basicamente fiz 12 reps com um peso. Desci peso, fiz mais 10 reps. Desci peso, fiz mais 10 reps. E passei para arrechamento em 2 tempos com banda elástica e peso na mão. Mais ou menos 15 repetições. Treino terminado. Fui a correr para casa. Já tentei, tomei duas. Estou cá a fazer o pós-treino. Pós-treino, vocês já sabem. Farinha de arroz. Hoje vou usar farinha de arroz sem sabor. Que é esta aqui, rice porridge. Que eu para acaso nem sei, sem nada na posse. Tipo, eu não devia que nem encomendar. Eu não tinha nenhum mais. Mas eles, portanto, vão pôr-se toque disso. Depois, hoje vou fazer a de panha de brownie. Por isso, vou me burrar toda. Isto está de tom escuros. Eu sou muito da... Já viram-me dia todo azul, basicamente. Falta ainda de sabor a brownie. Já sabem. Uma scoopzinha. Esta vez nem sequer vou aquecer. Então tenho que ir já de já dar o treino. Porque é o meio-dia. E falta pouco. Por isso. Falta a creatina. Uma scoop de 3 gramas. Eu troquei... Esta scoop veio na creatina monohidratada. Esta scoop. Não veio nesta aqui. Nesta aqui veio uma scoopzinha minúscula de 1 grama. Então tenho que pôr 3 scoops dessas. Eu fiquei com esta da outra, porque é a creatina monohidratada. Eu queria pôr bem com estas individuais chatíssimas. Agora, aqui, coloco água. Hoje nem sequer vou aquecer. Vou simplesmente misturar, meter a banana por cima. E aqui está. Conseguem ver? O pós-treino. Assim. Este creme. Olha, hoje por acaso ficou melhorzinho. Não tem tanta água. Então não vou me babar toda como habitualmente. Eu normalmente quando não aqueço e fica demasiado líquido, eu vá-me toda a comer. Percebem que isto vai ser tão difícil de pegar. Isto é que qualquer coisa é fenomenal, digo já. Ok. Tenho 30 para dar agora ao meio-dia. Depois tenho um a uma e meia. Ou seja, vou ter que comer uma das refeições que fiz. Tem ali. Por isso vou comer esta refeição. Fez. Ok. Vou almoçar. Tem que ser algo rápido. Já aquecei esta refeição. Aqui temos as coxinhas de frango com batata. A receita está tanto no meal prep que lancei recentemente, como também em reels. Este momento está a sair o vídeo. Já tenho em reels. Por isso eu vou deixar o link na descrição. Temos aqui feijão verde e um bocadinho de arroz. E vai ser este o meu almoço. Vou-lhe comer com um bocadinho de ketchup. Este do Mercadona, que é muito bom. E eu adoro mergulhar estas coxinhas no ketchup. Por isso, este vai ser o meu almoço de hoje. Sobremesa. Aqui temos. Inhale Caffeine. Exhale Negativity. E vou provar, finalmente. Eu guardei este quase para o fim. Só tenho mais um, mas eu queria provar em vídeo. O chocolatinho. Eu acho que este é o de Speckless. Porque eu comprei um e até agora não comi nenhum daqui da caixa. que sabia-me a Speckless. Por isso, este, supostamente, acho que é o que tem recheio de Speckless. E são os chocolates que eu trouxe da Bélgica. Básicamente, eu só tenho mais um aqui. Forever Alone. Né? E vou provar este, por acaso. É muito curioso. Sobremesa. Porque nunca vai faltar chocolate. Ok. Tenho trava Speckless, de facto. O que é esta lá em trava? Espero que tivesse bolacha pelo meio. Não tenho. Mas sem aquele trava-speckless das fecerias. Por acaso, é curioso. Gostei bastante. Bem nice. O brinquinho lindo. Parecia-se. Uma. Mais vagar. Duas. Três. Cinco. Seis. Muito colinho, Tobias. Vou comer alguma coisa. E, ora bem, eu vou comer... Vou comer este iogurte de coco do Lidl, que é muito bom. Com estes puffs para dar crocância. Isto é da Prozis. Estes puffsinhos. Misturado com estes. Também são muito bons. Assim, um bocadinho. Assim, um mix. E... Uma peça de fruta. E um bocadinho de bolinho. De manhã eu levei. Já, olhem já. Que ofereci. Já só tenho este pedacinho. Levei para alguns alunos. Vou comer um bocadinho deste bolo maravilhoso. A receita já está no meu Instagram. É incrível. É, sem dúvida, dos melhores bolos de cenoura que eu alguma vez fiz. Ainda por cima não tem nenhum açúcar, nem óleo adicionado. É mesmo para vocês experimentarem. Por isso, o meu leite vai ser este. Mais uma pecinha de fruta. Deixem-me ver aqui. Ó, tenho aqui uma pera boa. Madurinha. Eu adoro pera madura. Perinha. Por isso, vou comer... Além de fome, estou cheia de sede. Mas agora... Vou comer mais ao iogurte. Estes puffs não têm sabor nenhum, digo já. Mas serve para dar crocante. E por isso é que eu vou mostrar com o chocolate. Assim, faço assim um mixezinho. Tenho um bocadinho. E eu depois acabo por pôr mais... Eu gosto de deixar mais para o fim. Mais crocante, ó. Estes são muito bons. Estou assim, vou andar a dormir mais. Quando eu soube isso aos seus sabores. Olha, faço assim o mix. Hoje à partida vai ser só um mãozinho. Com um arrozinho. Quero fazer arroz de broc, mas não tenho broc. Posso fazer um arroz de couve. Com um bocado de cenoura. Eu adoro esse arroz. Só até vai ser isso. Estou lanchado já a pensar no jantar. Já viram? Agora está quase no fim. Coloco mais um bocadinho. Deixos e os outros. Comer e trabalhar. Está cheio de palico de Tobias. Está mesmo bom. Está mesmo bom. Toda a gente gostou. Ora bem, este dia não correu nada que me estava à espera. Nós não tínhamos vindo a pensar em adotar um gatinho que estava na casa da mãe do Bruno, porque como ela não faz a castração, tem lá muitos. Hoje fomos lá para desperditar, só que tipo, não tínhamos onde deixar, porque aquele é o ar livre. E com outros gatos não convém. A desperditação daquela que se mete aqui, que é interna e externa, não convém. Então deixar o ar livre, mas não tínhamos onde deixar. Olha, fomos de urgência à veterinária, fomos lá, elas disseram que ela não tinha pulgas, então trouxemos, está num quarto, o Tobias está a estragar normal, vamos deixá-lo separado durante bastante tempo ainda, fizemos o teste para já não ter nenhum problema de saúde que não saibamos, mas como acho que não tem seis meses, não há Tobias, não temos a certeza do teste de noite super certo. Então, tanto para a introdução, há Tobias, tanto para a introdução com o Tobias, como por motivos de segurança, de saúde, não vamos colocá-lo já juntos um com o outro. Por isso já é macho, gatinho, não tenho ainda nome, estou a pensar no nome. E Tobias, estou a brincar com o Tobias, a ver se ele não me estranha muito, porque ele está a estranhar o cheiro e tudo mais. Mas, pá, são sete e meia, não consegui ditar o vídeo, não consegui fazer nada que era suposto. Tobias, que era suposto, porque fomos assim de urgência e tudo mais, e agora está o gatinho lá, ele é muito medricas, mas muito fofo mesmo. Anyway, de qualquer forma, eu agora vou fazer o jantar, vou fazer o salmão que eu tirei, já temperei, aqui, salmãozinho e vou fazer um arroz de couve, já mostrei anteriormente como é que é, mas basicamente eu vou triturar cenoura com cebola, lourar um bocadinho, adicionar a couve de coração, arroz, água, sal e está. Mais nada, é mesmo muito, muito simples, já mostrei anteriormente como é que eu faço e é por isso que vou preparar o jantar. O Bruno está no quarto com o gatinho, ele não sai da gaiowa, basicamente está aberta, mas ele não sai, tem muito medo, mas ao menos não ataca. Não é, Tobias? Que é da balinha? Ah! Ora, aqui temos o nosso arroz a fazer, lá está, arroz de cenoura com couve e o salmão, hoje agora, porque já está a começar quase a ficar. Ora bem, aqui temos o nosso jantar, não é, Tobias? Temos aqui o salmãozinho com o arroz, maravilha, por acaso tenho saudades desta comidinha, não estou com estes dias frios, sabe, pela vida, por isso, este vai ser o jantar de hoje assim, por acaso, foi assim meio apressado, mas está feitinho. Não é, Tobias? Ele anda a girar tudo, porque anda a estranhar. Estás a estranhar tudo, Tobias? Não, eu até estou a lidar bem, não é, Tobias? Eu sou muito friendly, eu sou muito friendly quando eu quero. Bem, chegou a hora de ir para a cama, então vou fazer a minha rotina de noite, vou fazer a limpeza facial primeiro com este gel da Body Shop, vou lavar bem a cara com isto e lavar os dentes, depois primeiro coloco o meu serum de multipeptidos e ácido lorónico da Ordinary, depois o serum de cafeína na zona das olheiras e massajo bem, em seguida o serum de retinol, espalho bem e por fim coloco o hidratante também, tudo da Ordinary, sem esquecer colocar também o serum nas sofrancelhas que eu ponho de manhã e à noite, o meu Carmex e estou prontinho para ir para a cama. Espero que tenham gostado de me acompanhar e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.